Tudo pronto? Agora sim, foi dada a largada para o quinto páreo do programa. Segunda, Pegasus Brasil, Ladies 2024, Shallow Now, ligeira vai abrindo dois corpos levantados para aqui, Luiz do Iguaçu na segunda colocação, Ocean Love em terceiro, Miss Marcela corre em quarto, Quilanda do Iguaçu em quinto, primeira passagem do espelho. Fez a viva correndo em sexto, Juliap corre em sétimo, Pontarenas em oitavo, Macarra em nono, em décimo, último, corre Lavinia e na ponta, Shallow Now, mantendo um corpo levantado, segundo, corre aqui, Luiz do Iguaçu em terceiro, correndo Miss Marcela sendo alcançada pela Ocean Love, Ocean Love em terceiro, Miss Marcela em quarto, Quilanda do Iguaçu em quinto, a cabeça força viva, correndo em sexto, em sétimo, corre Pontarenas, vão pegando a reta oposta do quinto páreo do programa, segunda, Pegasus Brasil, Ladies 2024, na ponta, Shallow Now, tem cabeça e pescoço levantado, para Quilanda do Iguaçu correndo em segundo, Miss Marcela por fora em terceiro, Ocean Love em quarto, há vários corpos de vantagem, Quilanda do Iguaçu correndo em quinto, o Fuerza viva em sexto, Juliap, em sétimo, Macarra em oitavo, Pontarenas em nono, em décimo, último, Lavinia, vão buscar a grande curva, elas vão buscar a grande curva, avança por fora, Quilanda do Iguaçu vem dentro da primeira, sobre que ponta é Shallow Now, Shallow Now tem cabeça e pescoço, entrada para a grande curva da segunda, Pegasus Brasil, Ladies 2024, Tarumã, Jogue Club do Paraná, na ponta, Shallow Now, cabeça e pescoço, Quilanda do Iguaçu em segundo, Miss Marcela em terceiro, Ocean Love corre em quarto, Quilanda do Iguaçu por dentro em quinto, Fuerza viva em sexto, Juliap, Macarra, Pontarenas e Lavinia, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada, e entrou na ponta, Shallow Now, cabeça e pescoço levantado, avança por fora, Quilanda do Iguaçu vem dentro da primeira colocação, com Miss Marcela com grande ação, avançando também o Xen Love, avançando Juliap, e vai tomando a ponta Miss Marcela, cabeça e pescoço levantado, meu coro, Shallow Now, em segunda, vem voando, Juliap aqui para fora, e vai tomando a quinta, a quarta e a terceira, vai tomando a segunda, vem dentro da primeira Miss Marcela, se defende, pontinhada com o correnteiro, Shallow Now, vem Shallow Now, avançando por dentro, Fuerza viva na ponta Miss Marcela, avança por fora, Juliap vem dentro da primeira colocação, emparelhada, cruzamos o disco, lá por fora, descarta levantada para Juliap, Miss Marcela, Fuerza viva, Pontarenas, Shallow Now, que é luz de Iguaçu, Xen Love, Macarra, Lavinia, abandonou a prova, já desmontou ali, faltando poucos metros do espelho, aqui, Landa do Iguaçu, escassa vantagem, a 10 da manta, Juliap, que chega a comemorar por fora, que cálculo, em final, para comemorar, com o focinho, o Leandro Henrique, do Rio de Janeiro, comemorou o Leandro Henrique, Miss Marcela, com Anderson Fernandes, segundo, Fuerza viva, correndo muito por dentro, com o Valmir Rocha, em terceiro, na quarta colocação, vamos ver quem vai passar. Juliap, Miss Marcela, Fuerza viva, com o Valmir Rocha, Pontarenas, a meia dúzia, com o Bepinheiro, Shallow Now, com o R. Viana, ou a Queluz do Iguaçu, com o Bruno Queiroz, ou o Shen Love, vai passando com o J. Aparecido, e a quatro, Macarra, com o F. Larroca, o Fernando Larroca, e Lavinia, com o I. Santana, aí a Lavinia, na última colocação, número nove. Não cruzou o Quielanda do Iguaçu, vitória de Juliap, trata-se de uma fêmea castanha de cinco anos, Wall Secretary, na Juliás, por No Heights, criação do Aras San Francisco, vão vendo a frontal, enquanto eu vou dando os dados, criação do Aras San Francisco, propriedade, estúdio, AML, treinamento para as AM Rosa, o Jóquio Leandro Henrique, do Rio de Janeiro, o tempo dos minutos, zero, dois, quarenta e cinco, dois mil metros, na grama pesada, do empurra do Tarumano, Jockey Club do Paraná, momento que a Juliap, ataca com grande ação, a Miss Marcela, que parecia que eleva à prova, e avançando muito por dentro, a força viva, escassa-vantagem por fora, comemorou milimetricamente, ele por dentro, o Leandro Henrique, cálcula, aí na foto da vitória, Jot Up, no Encerco, com o Leandro Henrique, e todo o pessoal aí do estúdio, AML, muitas pessoas aí na foto, prestigiando o estúdio, AML, da Jot Up, um abraço.